Música Olha, uma lanterninha que eu achei, quem que anda perdendo um trembão desse que... Ai, 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 era só que me fartava, ter sorte agora, se usar o Arthur do campeonato eu tô tendo sorte de achar as coisas, obrigado meu Deus, receba! Zé, obrigado por me libertar, preciso de você Zé! Ué, agora era só que me fartava, tô falando agora, tô falando com visagem, ai, ai, ai! Não, Zé, eu sou o gênio da lanterna, o gênio! É o quê? Eu fui acionado porque você esfregou a lanterna! Gênio da lanterna... Ô moço! Ah, não é possível, não é possível! Sim, é possível, estou falando com você, homem! Ai, 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 eu bati na minha cara porque só posso estar vendo coisa! Ouvindo! Você não tá vendo, tá ouvindo! É pior, né? Ouvindo, não tô vendo, tô ouvindo, tô ouvindo, não tô vendo, tô ouvindo! É, isso mesmo! Me deixa em paz, eu vou embora daqui! Mas Zé, aonde você for eu vou também! Não tem como você fugir de mim, Zé, me ajude, eu preciso de você, Zé! Por favor, me ouça! Ai, 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 tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! Oi, 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 eu vou ouvir você! Se você parar de me azuclinar, tá bom? Vou ouvir você! Ó, quer saber de uma coisa? Pra você ficar, é, de boa e não me azuclinar mais meus ouvidos, senão todo mundo vai achar que eu sou doido, né? Ficar falando sozinho! Os animais aqui vão olhar pra mim e vão falar, esse cara tá doido! Olha, deixa eu fazer então os três pedidos que eu tenho direito, já que você é gênio da lanterna, vou fazer os pedidos logo pra você realizar e eu ficar de boa! Não, Zé, eu sou gênio da lanterna e gênio da lanterna pede! Ai, 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 você fecha a paraquedas! É você que faz os pedidos pra mim? Sim, Zé, isso mesmo! Ai, ai, você não tá certo! Tá bom, tá bom, tá bom! Vai, faz os pedidos, faz os pedidos que eu vou realizar! Ó, e se você me deixar em paz, tá? Aí eu faço! Combinado! E o meu primeiro pedido é, eu quero que você cuide do rio! Tá bom, tá bom! Pode deixar comigo que eu vou cuidar do rio! Vou deixar ele sempre bonito! Quero que você cuide também da mata! Deixa comigo que eu vou preservar a natureza! Natureza é muito importante pra nós, né? Agora o meu último desejo! Quero que você vá até a cidade e ensine o povo a dar seta! Ah, isso aí não é comigo não! Milagre você pede pra Jesus Cristo! Pra mim, não! Opa, baão! E aí, gosta de dar risada? Então se inscreva lá no meu canal no YouTube! E vamos espalhar alegria! E aí, gosta de dar risada? E aí, gosta de dar risada? E aí, gosta de dar risada? E aí, gosta de dar risada?